Buscar os jovens que abandonaram a escola. Para isso, os ministérios da educação, saúde e do desenvolvimento social e combate à fome vão unir esforços. Combater a evasão escolar é o que propõe o Plano Nacional de Acolhimento, Permanência e Êxito, PAP, lançado hoje pelo governo federal. O Brasil já possui 48 milhões e 800 mil estudantes matriculados. O novo programa planeja trazer de volta à sala de aula 1 milhão e 600 mil alunos que abandonaram a escola ao longo do ano letivo de 2015. Nós queremos uma coordenação nacional, queremos que essa coordenação também se estenda aos estados e municípios, para que a educação, saúde e assistência social trabalhe de forma integrada em parceria. O primeiro passo agora é oficializar, nós vamos encaminhar a informação para cada município, para o prefeito, o secretário da Saúde, Educação e Assistência Social, os nomes das crianças e dos jovens, o endereço, o nome dos pais, a escola que eles estudavam, explicando que ele não voltou para a escola e que eles tomem a providência para trazer de volta. E nós daremos o apoio que for necessário. De acordo com o censo escolar, a maior parte dos alunos que abandonam as escolas são homens negros que moram em grandes cidades. Dos 1 milhão e 600 mil alunos, 629 mil estão na faixa de 15 a 17 anos de idade. No caso da saúde, serão intensificados os programas para prevenir o abandono devido a doenças. Já a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, disse que vai incluir crianças de 4 a 5 anos nas condicionalidades do Bolsa Família para reduzir a evasão escolar. E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo,